1, 2, 3... 1, 2, 3... Yeah! Super, né? 1, 2, 3... 1, 2, 3... 3, 4... 3, 5... 4, 5... 5, 6... 5, 6... Acordar de manhã Não ver a minha cama vazia Ei! Que você me olha assim Bem fundo, bem forte Vem... Vem pra dentro de mim É babaríssimo Esperar de poder Tempo passando Criando poeira Por que você me olha assim? Pra que esperar Por que não tentasse os meus olhos? Já me falaram tudo Se mesmo assim Se mesmo em mim Algo pra mudar Me diz o que é que eu Se o do 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 do... Ou até mesmo Isso está tudo Te de ver Pichu Segundo Mais Os tempos E aí Vocês Pra que esperar, por que não tentar Se os teus olhos já me falaram tudo Se mesmo assim você viu em mim Algo pra mudar, me diz o que é que eu mudo Ei, por que você me olha assim? Pergunta sem medo, tudo o que quiser Saber de mim Então se a gente fechar um negócio Te tiro de ti, me tira do ócio Assim, vamos indo até o virar Assim, vamos indo até o virar Assim, vamos indo até o virar Te tiro de vosso Perfeito Agora Agora Então, vamos indo até o virar